Ok, ok! Agora você vai ver as gatas, as gatas do Miss Bumbum, destilando veneno pra cima da Andressa Uraki. Andressa Uraki está causando a maior polêmica na fazenda. Ridículo! Babaca! Ridículo! Não encosta! Não encosta! Matista! Não encosta, não encosta! Pois é, e as atitudes da vice Miss Bumbum fizeram até as candidatas do concurso dividirem a sua torcida. Vamos ver? E eu quero saber das meninas, se elas estão torcendo para a Andressa ou não estão torcendo? Parece que está bem dividido o negócio aqui. Você está torcendo para a Andressa? Contra, apesar de eu gostar muito da Andressa, atualmente estou contra, porque eu acho que ela está exagerando um pouco no barraco. Outra pessoa, então, que é favorita pra você no jogo? Sim, eu estou a favor da Bárbara, nesse momento. A favor da Bárbara. E você, o que você está achando da Andressa? Daquela coisa mais agressiva, violenta, assim, das cusparadas na cara? O que você achou? Então, acho que foi um pouquinho demais, né? Passou um pouquinho da conta. Eu acho que se ela queria causar polêmica, ela já é uma polêmica, né? Não precisaria tanto, né? E nem envolvendo outras pessoas dentro dessa polêmica. Eu acho que ela deveria falar só dela, que já causaria uma grande polêmica. Então, eu estou torcendo contra. Mas, aqui do meu lado esquerdo, vocês estão a favor? Sim, o Uraque. We are the party party, we shake it, boom, boom. We are the party party, 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 party. E o Uraque? Totalmente. Assim, eu só não concordo, que eu acho que ela está caindo muito nas provocações dos outros peões que estão lá. Mas eu estou adorando, ela está representando super bem, é uma pessoa humilde. Do jeito que ela briga, ela também sabe pedir desculpa na hora certa. Então, eu acho que ela está arrasando, eu estou torcendo muito por ela. Espero que ela saia de lá campeã, porque é só a única que eu gosto, porque o resto é só lixo. Também, Tim, Uraque? Assim, na verdade, é a única que eu conheço lá da Fazenda, né? E é como a Sheila falou, realmente ela está criando uma polêmica, mas é uma pessoa de personalidade, humilde, realmente. Então, eu estou torcendo por ela, que ela tem um filhinho, né? E tal. E vamos lá, Andressa, para ganhar a Fazenda. Ela pegou pesado com muita gente, mas também muita gente pegou pesado com ela, né? Preconceitoso do ***, enrustido. Preconceitoso. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Você acha que foi uma forma de defesa, assim, dela, talvez? Assim, mesmo que exagerada, mas foi uma forma dela se defender? Eu acho que se ela mostrasse o lado dela de mãe, de uma pessoa batalhadora, guerreira, eu acho que já seria um jogo legal, entendeu? Não precisaria baixar o nível como está baixando, né, gente? Aquele dia que o Matheus cuspiu na cara dela, na hora que ele ia passando, gente, se é eu ali, eu ia sair expulsa na mesma hora, porque eu ia bater nele, eu não ia aguentar. E ela já foi paciente, cuspiu nele também, mas ficou por isso, então, acho que ela manteve a cautela, entendeu? E no outro dia, ela foi pedir desculpa, tá tranquila. Só que ela acha que ela não tem que fazer amizade com nenhum, né? Porque é tudo lixo, tudo falso. Bate! 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 A gente pega pesado com alguém, que nem ela pegou pesado com a Bárbara, ela desmascarou a Bárbara. Tipo assim, porque até então era puritana, mas se era puritana, ela não tinha que chegar lá namorando, do nada ela termina com namorado, já fica com outros em camisinha. Isso ninguém fala, né? Depois as missas bumbum é que são tudo, que nem eles falam. Porque na verdade, assim, muita gente tá polemizando essa história da cusparada, porque tá falando assim, ah, cuspiu é uma agressão física também. E além de tudo, uma agressão moral, né? Porque você tá desmoralizando a pessoa. Então, assim, muita gente fala assim, pô, deveria ter expulsão, não deveria ter expulsão, ficou nessa... Eu não tinha punição, né? Meu, e pra mim aquilo ali, ele tinha que ser pelo menos punido, era o mínimo. O que você acha que faria de vítima? Olha, talvez sim. Porque no momento a gente não pensa, né? Assim, na hora que a gente tá nervosa, a gente não pensa que tá no jogo. Então a gente ataca mesmo. E falando nisso, nesse momento realmente eu tô torcendo pela Bárbara, pelo que aconteceu, pelas coisas que a Andressa fez. Mas eu acho que desde o princípio da Fazenda, a Bárbara representa a hipocrisia da sociedade feminina. A maioria, a sociedade feminina, principalmente a mulher que não tem corpo pra mostrar, elas querem atacar as que têm. Querem julgar as mulheres que têm o corpo bonito como burras, porque é uma coisa mais fácil, entendeu? Porque elas não têm esse negócio de correr atrás. Aí usam a mente, né? Que é uma pessoa inteligente, pra julgar a gente que mostra o corpo que a gente pode. Porque na hora de mostrar a mente também a gente vai mostrar. É isso aí, as mulheres falam, usam desculpas que não tem tempo pra malhar. Tem sim, acorda cedinho, trabalha de dia, estuda à tarde ou à noite, depois vai pra academia. Tem academia que funciona até meia-noite. Então se você usar desculpas, se você usa desculpas que não tem tempo pra malhar, isso é mentira. E é mais fácil julgar as mulheres que estão lá na academia se matando, nem sempre se matando. Mas pelo menos isso não é só tá com corpo bonito, gente, é saúde também. Então se você tá pensando só em estudar, arranja um tempinho pra malhar e para de ficar julgando as mulheres mais gostosas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí